Olá amigos do blog MundoLinden.net, hoje é dia 11 de setembro de 2011 e nós estamos no santuário dedicado às vítimas dos ataques terroristas de 11 de setembro, que destruíram as torres gêmeas em Nova York no ano de 2001. Como podem ver, é uma bela construção, ampla, hoje muitas pessoas estão aqui em memória às quase 4 mil vítimas desses ataques, como podem ver o ambiente é muito sério, as pessoas não fazem brincadeiras, estão aqui com um sentimento de luto pelo que aconteceu e relembrando aquela tragédia. Eu resolvi registrar esse momento para que quem não tivesse oportunidade de entrar no Second Life, pudesse também participar. Temos nessa parede o nome de todas as vítimas do World Trade Center, aqui já dá para ver algumas, também as vítimas do Pentágono. A lista dos passageiros do voo 11, do American Airlines, do voo 77, o voo 175, o voo 175, o voo 93, onde são listados aqueles que são chamados de heróis do voo 93, que derrubaram a aeronave, deram a sua vida naquele dia e com isso impediram que a aeronave fosse lançada contra o Capitólio em Washington, salvando assim o símbolo dos Estados Unidos da América e ao mesmo tempo dando suas vidas em nome do seu patriotismo. Como podemos ver, existem várias pessoas aqui, admirando o lugar, nesse momento estamos aqui aproximadamente 40, 45 pessoas, algumas sentadas aqui, ninguém conversando, o ambiente é silencioso, quem conhece o Second Life sabe que pode-se conversar, teclar, mas o que reina aqui é o silêncio. Bom, é isso, deixo para vocês então a imagem desse santuário virtual em memória às vítimas de 11 de setembro de 2001. Muito obrigado e acompanhe o blog mundolinden.net